Ai, gente, cadê a Baby? Cadê a Baby? Droga! Fred! Eu achei que tinha ensaio. Por que o rádio tá ligado? Ai, não! Todo mundo saiu! Droga! Eu ia contar pra Baby que eu descobri que o hacker tá nos outros jogos. Ai, meu Deus! O que eu devo fazer? Parar com essa perseguição e aceitar que o joguinho é fofinho e sem hacker. Vou continuar procurando e provar pra Baby que eu tô certa. O que você acha? O quê? Você disse pra mim continuar a perseguição do hacker e mostrar pra Baby que eu tô certa. What? Sim, você tem razão. Eu preciso continuar. What? Oi, gente! Hoje nós vamos jogar um joguinho super legal. Aham, sim. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou contar até três e vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. What? Eu sei. Eu sei. É bem difícil. Então, se prepara. Preparados? É claro. Valendo! Um, dois, três. Agora, deixa o like. E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa o recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Studio, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a 400 mil inscritos. E agora, chega de conversa, Ballora, e vamos jogar. Ballora! Bom, a gente já sabe como esse joguinho funciona. Dessa vez, o gatinho não vai desconfiar que sou eu. Eu estou usando um disfarce. Nem o Fred ia conseguir descobrir, então. O gatinho também não vai perceber. Certamente que sim. O que é esse gatinho quer que eu faça? Ai, desculpa, gatinho. Quer dizer, eu não estou pedindo desculpa. Ah, não. A fofura desse gatinho está me controlando. Eu não posso deixar isso acontecer. Foco, Laura. A gente precisa achar o hacker. E finalmente, mostrar para o Baby que eu não sou uma louca. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Peraí. Ele é gay no banheiro. Ah, sério? A gatinha está no jogo também. Eu sabia. Esse jogo é o jogo que tem hacker. Você não me engana. Eu vou te achar. Tá, vamos levar o gatinho para o outro lado. Seis horas e meia depois. Vai tomar banho. Toma banho. Entra logo nessa banheira. Droga. Ai, que fofinho, gente. Tá, agora acho que a gente tem que entrar no ônibus. Certo. Eu tenho certeza que isso é uma armadilha. Você escolhe o lugar errado e... Bum. O hacker aparece. Andar de skate. Não. Você não mora em mim, gatinho. Você vai cantar. Tá, agora vamos fazer outra coisa. Pizza. Perfeito. Droga. Esse gatinho só come pizza. Agora, lavar a louça. Ai, meu Deus. Ele sabe fazer panqueca. É a minha terceira comida preferida. Primeiro é pizza de frango, depois é bola de chocolate e aí vem panqueca. Antigamente era sorvete de creme, mas depois que eu conhecia a Baby, descobri que era uma péssima ideia. Agora comenta qual a sua comida preferida. Ei, ele é goleiro. Oi. Fique sabendo, gatinho, que eu sou ótima nesse jogo. Oh, não. Isso. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu joguei futebol e ele ainda está triste. O que ele tem? Qual é o problema desse gatinho? Alguém aqui sabe o que ele tem? Eu vou dar um tempo para você comentar e me dizer qual é o problema desse gatinho. Isso está muito difícil. Espera aí. É banho. Ele precisa de um banho. Eu nem sabia que Deus tomava um banho. Aham. Tá. Quanto tempo isso vai demorar? Doze segundos depois... Você já deve estar derretendo aí dentro. Sai logo daí. Ah não. O gatinho virou um zumbi. É esse o pano. Um apocalipse zumbi. O que? Porque se fosse... Isso... Era demais. Isso... Não. Ah... 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 bom se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal não esqueça de deixar o seu like comentário um beijo para vocês tchau